Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá, né, meus amores, na aula passada nós corrigimos, né, até a página 81, 81, e agora a gente vai dar continuidade aqui na página 82, 82, ok? E a gente vai falar aqui, né, o título é The Internet and Social Media. E antes de começar, né, aqui a corrigir as atividades, deixa eu só mostrar pra vocês aqui essa questão, né, deixa eu mostrar aqui rapidinho, aqui, ó, a internet, né, que é o processo, né, pra chegar à internet, aqui tem uma pessoa, né, totalmente ligada à questão da internet, tá? E aqui, meus amores, nós temos Social Media, né, e aí a pergunta é, o que é um Social Media, né? Então, vamos lá, aí nós temos aqui, mídias sociais, né, nada mais são do que os meios por onde as marcas realizam a comunicação, compartilham conteúdo e interagem com o seu público. Mas, redes sociais, blogs e sites não fazem isso sozinha, eles são apenas plataformas respiratórias, né, respiratórios de conteúdo com funcionalidades que permitem a interação, digamos que sozinho elas não promovem nada. Justamente por isso, o profissional que ativa esses canais é chamado de Social Media. E ele é quem planeja, cria, posta, interage, analisa e faz tudo que, faz tudo acontecer, né? Chamá-lo de mídia não é da, né, não é da louros, é aquele ditado que as pessoas dizem, né, a quem não tem. Eles são realmente os meios necessários para ligar pessoas a marcas. Então, a rede social, praticamente, né, todo mundo tem, né, se não tem um Facebook, tem um Instagram, tem um Snapchat, tem um WhatsApp, né, e aí, por exemplo, tem aqui o Instagram, mas para que, né, ele possa funcionar, precisa, né, de uma pessoa para ir lá e colocar ele em funcionamento. Por exemplo, ele não vai postar uma foto minha sem que eu, né, esteja manuseando ali o meu celular para postar essa foto. O WhatsApp, ele não vai ficar conversando por mim, sendo que eu não estou lá, né, mandando mensagem. Então, assim, são plataformas que foram criadas, né, só que eles precisam de manuseio para funcionar. Então, isso é social media, tá? E aí, nada mais são que os meios por onde as marcas realizam a comunicação, compartilham conteúdo. Não somente as marcas, né, mas nós, as pessoas também, né, a gente realiza a comunicação, compartilha conteúdo, no caso do Instagram, Facebook, Snapchat. Snapchat, a comunicação, a gente usa muito o WhatsApp, né, interage com o seu público, ok? Enfim, e daí nós vamos lá para a página 82, aqui, ó. Deixa eu partilhar com vocês. Aí tem aí, ó. Number one, discuss the questions. Letter A, which programs do you use to chat on the internet? How often do you chat? Então, está perguntando que tipo, né, de chat que você usa na internet. Se é o WhatsApp, se é o Instagram, ou se é outro tipo, é a resposta pessoal. E você coloca aqui. Aí, com que frequência você, né, você usa o chat? Aí você coloca aí, ah, eu uso todos os dias, né? Aí você coloca aí. Letter B, do you use abbreviation and emotions when you chat? Você usa, né, abreviações e os emojis, né, os emotions, né, quando você está conversando com alguém. Quando você está usando o chat, aí você responde aí. Letter C, how's your computer ever been infected with a virus? Do you use an antivirus software? Isso é, né, você já teve, o seu computador já foi, né, infectado com o vírus. Você usa algum antivirus também em resposta pessoal, tá bom? Aí nós temos aqui a número dois que fala o seguinte. Complete the dial using the expressions from the box. Then answer the questions. Então, vamos lá. Aí nós temos aqui, nós vamos completar esse diálogo aqui, usando essas palavras aqui. Aí nós temos PC, antivirus, a tecnicia, how are you, went off, hock it in, type up, backup, né? E aí a gente vai lá. Aí tem aqui a Brenda, ela tem, ela está num diálogo, né, por um aplicativo, né, que num chat, aparentemente, conversando com o Jason. Aí ela fala, hey Jason, how are you? Vocês percebam que está, né, abreviado aqui, o are you está abreviado. Aí ele responde, hi Brenda, I'm fine, but I had a problem with my computer today. Aí ele fala, né, que sabe tudo bem, mas hoje ele teve um problema no computador dele. Aí ele vai e pergunta pra ela de novo, né, faz a pergunta pra ela, how, ele coloca how are you, zoa abreviado. Aí ela fala, I'm fine, what kind of problem, né, que tipo, ela fala, estou bem. Aí ela pergunta pra ele, que tipo de problema? Aí ele fala, someone hacke, hackei, hackei, it, my dad was surfing the net when Sunday the screen went off. Então ele fala que o, o computador, né, alguém, né, ele fala assim, someone, quer dizer, alguém hackeou isso. Deixa eu colocar aqui, ó, como que é, hackeou aqui, ó. Alguém hackeou isso. Então como você vai colocar? Hackett. Então. Né, alguém hackeou isso. Hackeou o quê? O computador dele, né. E aí, no momento em que o pai dele estava, né, acessando, e aí, quando alguém hackeou o computador, aí, quando o pai dele foi acessar o PC, o computador, né, já estava fora. Deixa eu colocar aqui certinho, gente. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui, em cima da linha, aqui, muito bem. Aí, né, ele vai e fala, completando aqui, ó, que eu li pra vocês. My dad was surfing the net when Sunday the screen went off. Que é quando o pai dele, né, foi acessar o computador, já estava fora, ou seja, a pessoa já tinha hackeado. Então você vai escrever isso aí, ó, went off. Ok? Aí ela fala pra ele, oh my God, né, que esse OMG aqui. Que é, oh my God, event. E depois, né, ela fala, oh meu Deus, e depois? Aí ele responde. The technician. Aí ele fala que o técnico, né, deixa eu escrever aqui pra vocês. Technician. Technician. Come here, né, o técnico veio aqui. E aí ele falou, o e, o que que eles fizeram, né? Eles fizeram um backup, backup, eles fizeram um backup, né, no computador. All your important files, né? Eles fizeram backups, né? E aí nós, ele fala assim, que nós não perdemos todos os arquivos, né? Mas ele fala que tem alguns arquivos que perdeu, mas eles conseguiram salvar alguns mais importantes, né? Mas, assim, o mais importante foi conseguir formatar o PC. É por isso que ele fala aqui, ó. But he had to formatar the PC, né? Mas, né, tivemos que formatar o PC. Aí a Brenda pergunta, ó, I see, no, you should install an... Aí ela falou, ó, né, agora vocês têm que instalar o quê? Antivírus. Então, a gente vai escrever aqui, antivírus. Antivírus. Né? Ela fala que tem que instalar o antivírus pra não acontecer isso novamente, né? Ela fala que tem que instalar o antivírus software to protect you, ou seja, pra proteger, né, o seu PC, pra proteger o seu computador. Pra não acontecer isso novamente, né, pra pessoa ir lá e hackear. Aí o Jason vai e fala pra ela, yes, I will do it, né? Eu, yes, eu vou fazer isso. Hey, my mom needs to... Ela fala, hey, minha mãe precisa digitar, né, que é type. Type, ops, vou colocar aqui type. My mom precisa digitar, type up, né? A document, each one take a long, né? Então, depois, ele fala que não é muito longo. Aí ele usa essa expressão aqui, ó, que é BRB, que é uma expressão que é muito usada lá nos Estados Unidos, que é, quer dizer, até logo, né? Ele falou que a mãe dele vai, provavelmente ele vai ter que sair, porque a mãe dele precisa do computador pra digitar um documento. E aí ele fala, né, que não vai demorar muito, até logo. Aí ela responde, ok. Então, isso aqui, meus amores, é só pra mostrar pra vocês a questão, né, das abreviações, né? Que é usado muito hoje nas redes sociais, né? No chat, tá? Então, façam aí, preenchem aí bonitinho. E aqui, nessa pergunta aqui, é o seguinte. Is your PC protected? Seu computador está protegido, né? Are you important for a LIS backup? Você tem importantes documentos, né, pra fazer o backup? How often do you backup them? Com que frequência você faz, né, o backup deles? Aí, resposta pessoal também. E aqui na questão 3, na página 23, é o seguinte. Talk to a classmate about a computer, experience the headline to someone in your family. Use the following sentence to start the conversation. Então, essa, essa, o número 3 aqui, meus amores, é o seguinte. É pra você conversar com um colega sobre essa experiência de computador que aconteceu com você, ou com alguém da sua família, e você vai usar as seguintes frases. Eu tive uma experiência, eu tive uma experiência, quando eu estava fazendo alguma coisa, trabalho na escola, pesquisando, né, e estudando, aconteceu tal coisa. Eu tenho aqui, né, ali é falar que aconteceu tal coisa. E ele falou, I felt happy, but sad. Então, ele falou, me senti feliz, barra triste, né, porque aconteceu alguma coisa. Aí, it was easy, it was easy, because... Ela, né, fácil e difícil, aí você, e lembrando que isso aqui é só exemplo que você pode usar, né, pra conversar com o seu pai, com a sua mãe, no caso era em sala de aula, mas você pode fazer isso em casa, isso aqui é mais pra praticar mesmo, meus amigos, é pra praticar o inglês, né. Montar um pequeno diálogo e praticar em casa, tá. E aí, temos aqui esse último. Aí, no final, eu estava surpreso, tudo foi bem, eu gostei. Então, assim, usem isso aqui, né, para vocês, para você, né, conversar com alguém aí que você quer praticar seu inglês. A número quatro, meus amores, é a seguinte. Now, share your family members' computer experience with your classmate. Then, listen to your classmate and take notes of what you find in parenting. Então, isso aqui é pra você compartilhar suas experiências, né, ou de um membro da sua família com seus colegas de classe. Em seguida, ouça seus colegas de classe, né, e anote o que você achar interessante. Então, você, ah, eu vou, no caso aqui era colega de classe, ah, mas eu posso perguntar para o meu pai. Ok, você vai lá e pergunta para o seu pai. Pai, você já teve alguma experiência em relação ao computador? Seu computador já foi hackeado? Qual foi a experiência boa? Qual foi a experiência ruim que o senhor teve? Aí, você coloca aqui a experiência boa, né, e a experiência ruim. Aí, aqui você coloca, né, o nome, né, no caso você não precisa colocar o nome dele, só se fosse colega, né, mas aqui você vai colocar a experiência, que tipo de experiência que ele foi, que ele teve, experiência boa ou ruim. Aí, se você quiser, ah, meu irmão trabalha fora, né, e eu vou perguntar para ele se ele já teve alguma experiência boa, ou experiência ruim usando, né, o computador, tá? Então, isso aqui é para isso, também é resposta pessoal. Aí, nós vamos, meus amores, aqui para a página 85. Na página 85, fala o seguinte, Então, nós temos aqui algumas abreviações que é muito usado, né, em países de língua inglesa. Letter A, LOL, quer dizer, ok, você vai preencher aqui de acordo com a frase completa, né. LOL, quer dizer, loud, out loud, que é, estou rindo muito alto, né, estou rindo alto, acho uma coisa muito engraçada, é uma expressão, né. Letter B, A, O, F, C, quer dizer o quê? Cadê a letra B? Que é onde você vai colocar? É justamente aqui, ó, of course, né. Letter C, tonight. Aqui, ó, tonight. Vai colocar a letra C aqui. Letter D, é AF key. Então, quer dizer o quê? Away from keyboard, né. Então, você vai colocar a letra D aqui. Aí, depois, nós temos aqui a próxima, que é a letter E. TRB, quer dizer o quê? TRB, rate. Então, você vai colocar a letra E aqui. Do próximo é ID key. Você vai colocar a letra F aqui, ó. I don't know, tá bom? Então, isso aí era pra vocês preencherem, né, esse, esse aí, esses espaços, né, com cada uma dessas abreviações aí, tá? É igual eu falei pra vocês, são abreviações, né, muito utilizado em países de língua inglesa. E aí, por exemplo, igual eu falei pra você, o low, é rindo alto, né, é, tonight, é essa noite, a I don't know, é não sei, a, o próximo ali, nós temos o, of course, né, claro. Esse aí, away from keyboard, vou ter que me retirar um pouco, esse aí é usado principalmente pra quem joga, né, quando tem que sair pra beber uma água, fazer alguma coisa. Mas ele fala que vai ficar longe ali do teclado, longe do que ele tá fazendo ali no computador por um tempinho, tá? Enfim, vamos lá. E aqui, na número seis, meus amores, é o seguinte. Então, né, tá perguntando aí se você sabe o que é um, um emoção, esses emoções aí, né, aí tá pedindo pra você ler as definições e observar os exemplos. Aí nós temos aí, ó, a representation of a facial expression such as a smile or a fro, formed by various combinations of keyboard characters and used to cover and then write feelings or internet tone. Então, tá falando que, é, vocês observaram que tem umas carinhas aí, né, é que fala assim, uma representação de uma expressão facial, né, como sorriso ou uma careta, é formado por várias combinações de caracteres do teclado, né, no teclado a gente pode fazer isso, né, para transmitir sentimentos que às vezes você não quer escrever, né, mas você vai lá, usa o teclado e cria algumas carinhas, né. Aí nós temos aí, ó, letra B, letra A, tem essa carinha aí, letra B, letra C, cada um representa, né, uma expressão. Aí aqui, na, essa pergunta aqui, ó, match the emotions to what the expression. Então, é para você marcar, né, essas, colocar aí dentro dessa, desse espaço, né, a letra que representa cada uma dessas, dessas carinhas aí. Aí nós temos aí, a Wink, qual que é? O que que é isso? Aí você vai colocar o quê? A letra B, porque o Wink quer dizer, tá piscando, né, então você vai colocar a letra B aqui, ó. Próximo, crying, crying, o que que você vai colocar? Letter E, que a pessoa está chorando. Happiness, você vai colocar aqui letra, a pessoa está muito feliz. Você vai colocar a letra A aqui, a carinha de feliz, né. Surprise, nossa, aquela cara de surpresa. Letter C. E a kiss, está mandando um beijo, né, então você vai marcar letter D. E o último é a I.J. Friends, que é indiferente, né, você vai marcar a letra, você vai colocar a letra F aqui, tá bom? A número sete, meus amores, é o seguinte, people usually, people usually use emotions when they. E as pessoas, né, usam essas carinhas, né, de emotion, de emoji pra, né, pra alguma coisa. Aí tem as opções aí, você vai marcar as opções que, né, elas usam. Então, write a formal letter, né, pra escrever de forma, de forma, pra escrever uma letra formal, né, pra ter aquela conversa formal, não. Então, você não vai marcar isso aí, tá, essa primeira aqui. Porque quando a gente usa a emotion, justamente, é aquela coisa mais informal, né, então esse aqui você não marca. A próxima, send a message to friends and family from a late telephone. Então, é pra enviar mensagem instantânea para os amigos e familiares dos seus telefones celulares, ok? Então, você, né, vai marcar isso aqui. O próximo, chat on the internet, é pra conversar na internet, ok? Também, a gente usa isso aqui, né? Ah, então você vai marcar um X aqui. E o último é send an email to a friend, nem para mandar um e-mail para o seu colega. Também a gente pode, né, usar emotion, ok? Então, respondam aí, meus amigos, meus amores. E aí, vocês corrijam, tá? Por hoje é só, meus amores. Fiquem com Deus, tenham um bom descanso e até a próxima aula. É, da mais três, por bem.